O Colégio Carlos Giresat promove, nesta quarta-feira, uma importantíssima palestra com a turma do nono ano B. A palestra pauta um assunto que, para muitos, é um tabu, que é a educação sexual e a prevenção da gravidez na adolescência. A nossa equipe veio até o Colégio Carlos Giresat para trazer para você mais detalhes a respeito desta importantíssima palestra que está sendo realizada com os jovens que compõem a instituição. Seja bem-vindo, aluno da nossa escola, fez parte aqui da nossa vida estudantil e é sempre bom receber você e a equipe que vem sempre aqui nos fortalecendo. A nossa preocupação é principalmente na questão da orientação. Essa palestra traz um público muito delicado, que é o adolescente. A princípio, a gente está contemplando os nonos anos, que é um público mais ativo, é um público que já vive uma vida social bem frenética e é um atítulo de orientação, que é a gravidez na adolescência. Quando pensamos em gravidez, há de se direcionar só para as meninas, mas os meninos também têm que ter consciência e orientação, dar a responsabilidade do que é uma gravidez na adolescência. É um tema que é visto como um tabu, inclusive, por, principalmente, pais, por pensarem que esses jovens aí na faixa dos seus 14, 15 anos não estão preparados para ouvir falar sobre isso, mas muitos deles já têm aí uma vida ativa. É, o interessante é que, como você bem disse, é um tabu. É um tabu que essas inserções desses temas nas escolas procuram quebrar essas situações. Porque, tanto na vida escolar como na vida pessoal de qualquer aluno, ou filho, ou pai, seja como for, é necessária a participação familiar, é necessário o diálogo, principalmente num tema tão delicado desse. E esse tema a gente hoje dá o pontapé inicial, mas, assim, nós queremos abraçar como um todo, que a família venha participar, que a família venha conhecer. Muitas vezes essa orientação não é dada dentro de casa porque a família também não sabe como orientar. E, muitas vezes, o filho não tem aquele, como eu posso dizer, aquele momento adequado para se conversar. Então, essa palestra vem elucidar, ela vem esclarecer muitas situações que eram para ser feitas dentro do seio familiar. E a escola está aqui para auxiliar. Nós temos aí, então, as turmas de nono ano, do nono ano B, sendo contempladas com essa palestra. O colégio tem aí o objetivo de expandir essa palestra para outras turmas também? Sim, a Escola Carlos Gereissat, além da preocupação estudantil, ela se preocupa muito com a situação familiar. Haja vista que é notório, quando se insere a família, a comunidade escolar, dentro do seio da escola, as coisas começam a funcionar. A gente tem a ideia de expandir. A gente vai ver agora o primeiro resultado, o primeiro feedback dessa palestra, ver como serão os comportamentos, que é tudo muito novo para alguns. E aí, gradualmente, a gente vai acessando a outros componentes, sexto, sétimo, oitavo e assim por diante. Sempre, sempre, eu digo aqui novamente, a família é importantíssima nesse processo. Não só no processo educacional, mas no processo de conhecimento e convencimento do adolescente sobre a situação social. O Colégio Carlos Gereissat tem como objetivo não ter somente esta relação de professor, aluno, diretor, aluno. Eles querem aproximar as famílias, aproximar a vivência pessoal destes alunos com a instituição. Por causa disso, eles realizam este tipo de palestra em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que promove, através da mobilização social, este momento. O objetivo da palestra é, principalmente, orientar os alunos a respeito de uma realidade que alguns já vivenciam. As imagens são de Rinaldo Pinheiro. Eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.